Música Bom dia pessoal, meu nome é Davi, eu sou esposo de Fabiola do Pra Vocês Mulher Do Youtuber Bem, eu não sou Youtuber, tá? Mas hoje, como é dia internacional da mulher, eu vim aqui hoje fazer uma homenagem a minha esposa Ela não sabe, ela está dormindo ainda, ainda está deitada lá dormindo E eu levantei mais cedo um pouco para fazer uma surpresa para ela, um café da manhã Graças a Deus, eu gosto muito de cozinha e sei me desenrolar na cozinha E eu vou mostrar para vocês agora o que eu fiz para ela O que eu fiz para a Fabiola hoje Não mostrei todo o processo, porque eu não sei mexer muito com essas tecnologias, não Então eu fiz primeiro, montei tudo E agora eu vou mostrar para vocês como ficou essa mesa de café da manhã para a Fabiola Ela vai ter uma baita surpresa quando ela se levantar, ok? Vou mostrar para vocês agora, vamos lá? Estamos chegando aqui, olha aqui a mesa que eu fiz para a Fabiola Fiz essa mesa de café da manhã para ela hoje Em homenagem ao dia internacional da mulher Tudo que ela gosta, botei tudo que ela gosta aqui Tudo sem exceção Bolo, pães, queijo, coxinha e eu acho que ela vai gostar, né? Eu acho que ela vai gostar Não sei se está faltando alguma coisa, mas eu acho que ela vai gostar Levantei cedo para aprontar isso aqui E vamos ver o que é que vai dar, né? Quando ela gostar, quando ela acordar, ela vai postar para vocês o que ela achou da mesa, né? Então, essa homenagem que eu deixo aqui, a minha esposa e para todas as mulheres Todas as mulheres do Brasil Feliz pelo seu dia E que Deus abençoe o Dia Internacional da Mulher Ok, gente? Vou encerrando aqui, tá? E a Fabiola volta depois para dizer a vocês como foi esse café da manhã dela, né? Porque ela não esperava isso Ela não esperava isso Sei lá, achava que eu ia dormir também Até mais tarde um pouco, né? Mas, resolvi fazer essa surpresa para ela Resolvi fazer e está aí, está feito Está feita a surpresa dela É um videozinho curto, tá? De pouca duração, mas Que é em homenagem a vocês, mulheres, tá? Então, fiquem com Deus Um bom domingo para todos E que possamos comemorar mais Dias Internacionais das Mulheres, ok? Até logo, pessoal Fiquem na paz Pessoal, olha só Que surpresa hoje No Dia Internacional da Mulher O que meu marido fez Vejam só Ele que organizou tudo Eu vou mostrar para vocês os detalhes Como foi que ele organizou tudo E eu estou aqui muito feliz Porque no Dia Internacional da Mulher Eu vou tomar café da manhã Com tudo preparado por ele E minha homenagem Eu vou mostrar para vocês Como ele fez a composição da mesa posta A coisa mais linda Mais linda E aproveitando, né? Eu quero desejar a todas as mulheres Um feliz Dia da Mulher Que o dia de vocês seja muito especial E também dar um recadinho aí aos homens Que eles também podem fazer mesa posta Para homenagear suas esposas Que vocês têm talento também Assim como o meu esposo demonstrou, né? Demonstrou ter Fazendo essa composição Botando na mesa Colocando na mesa Tudo o que eu gosto Então Vou mostrar para vocês Os detalhes aí Da composição que ele fez E Feliz Dia da Mulher Olha aí, minha gente A composição linda Que meu esposo fez Aqui tem suco Tem o cafezinho Torradinha Queijo coalho A bandeja de frios Tem bolo de mandioca Também tem brioche E arrumou O jogo americano Aqui Com as xicrinhas Xicarazinhas E Também colocou salgadinhos Olha, tem coxinha E pastelzinho Minha gente O que é que eu quero mais?